Os vereadores aprovaram na sessão plenária de quarta-feira na Câmara Municipal 10 projetos de lei. Entre os projetos, de autoria do vereador Claudemir Zanco, que autoriza o Executivo a instituir o Programa Municipal de Segurança da Mulher. O projeto que proíbe o uso de fogos de artifício, chope do técnico com produtos inflamáveis, sinalizadores em boatos, teatros e casas de espetáculos, aprovado com a emenda, é de autoria do vereador Vilmar Macari. Os vereadores autorizaram o prefeito Agostinho Zucchi a efetuar a abertura de crédito especial no valor de 20 milhões de reais. Segundo o Biruba, relator da matéria, o projeto possibilita a obtenção junto à União de Recursos a ser destinado à pavimentação de vias públicas. O vereador Biruba é o relator. Senhor presidente, nós estamos criando a possibilidade para que o município, se assim conseguir esse recurso, solicitar em tempo hábil, para aproveitar o recurso antes do período eleitoral. Então, a Câmara está criando o valor de 20 milhões. O município, no último contato com o Ministério de Infraestrutura em Brasília, está fazendo com que nós criamos no nosso orçamento um espaço para possíveis verbas, neste valor, para fazer recapeamento asfáltico, onde o município pretende, não todas, mas as principais vias do município serão atendidas com este recurso que a Câmara está criando hoje. O município apresentou já em Brasília a possibilidade de obter esse recurso. Nós estamos criando também dentro do orçamento do município a intenção de ter excesso de arrecadação que vem via recursos de orçamento federal e se chegar a possibilidade de licitação, então, para a realização de obras.